Vamos ver Soteropolitana. Para encontrar a paz, parei para ver o pôr do sol, mas vi uma luz diferente, dois olhos grandes feito um girassol, me olhavam assim bem de frente e eu fiquei ali, e eu fiquei ali, pensando no que podia dizer para ela me ouvir. E ela me sorriu, e ela me sorriu, e eu olhando apaixonado, enfeitiçado pelo seu quadril, eu vou falar para ela que eu vim de lá, que eu vim do Rio de Janeiro, que eu só sei sambar, mas fiz um shot de mansinho para te conquistar, morena, me dá um cheiro e vem para cá. Eu vou falar para ela, que eu vim de lá, que eu vim da terra de cartola, que eu só sei sambar, mas fiz um reggae de mansinho para te conquistar, morena, me dá um cheiro e vem para cá. Avalida Avalida E eu fiquei ali E eu fiquei ali Pensando no que podia dizer pra ela me ouvir E ela me sorriu E ela me sorriu E eu olhando apaixonado, enfeitiçado pelo seu quadril Eu vou falar pra ela que eu vim de lá Que eu vim do Rio de Janeiro, que eu só sei sambar Mas fiz um shot de mocinho pra te conquistar Morena, me dá um cheiro e vem pra cá Eu vou falar pra ela que eu vim de lá Que eu vim da terra de cartola, que eu só sei sambar Mas fiz um reggae de mocinho pra te conquistar Morena, me dá um cheiro e vem pra cá A, 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 me ensina o balanço do mar A, 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 me ensina o balanço do mar Seguimos aqui, todo mundo junto A, 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 me ensina o balanço do mar A, 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 a no balanço do mar em Salvador eu vou ficar Manso artista que devemos dar Soteropolitano Soteropolitana de Salvador de Bahia Obrigado, muitas gracias